Olá, bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, atendendo a muitos pedidos, vou falar das dipladênias. Dipladênia, ou mandevilha, são plantas nativas da América Tropical. Antigamente, ela tinha o nome botânico de dipladênia e por isso é conhecida mais popularmente como dipladênia e o nome popular ficou esse. Porém, hoje ela é classificada como mandevila e hoje muito utilizada no paisagismo. São plantas trepadeiras, semilenhosas, de diversas variedades. Essas plantas são chamadas de trepadeiras volúveis, ou seja, elas crescem rolando nos seus tutores. Elas não têm raízes ou não têm gavinhas, que são aquelas molinhas que ajudam as trepadeiras a se tutorar ou se guiar. E é o próprio movimento da planta que vai dar sustentação para ela. Dependendo da variedade, elas podem alcançar até 6 metros de comprimento. Porém, elas não são muito densas, então elas vão crescendo e não vão preenchendo todos os seus tutores. Vão deixando os escaules longos com as folhas concentradas em alguns pontos. Suas folhas também são diversas, de acordo com a variedade. A espécie comum, ela tem folhas grandes, elípticas, marcadas pelas nervuras, meio ásperas e coriáceas. Já a espécie mini-diplademia, que é essa que está aqui na minha mão, ela já vai ter folhas menores, mais lanceoladas, alongadas e muito brilhantes, lisas. Lembrando, essa planta é da família Apocinacea, então ela tem seiva lactescente, cuidado no manuseio. Mas o que mais chama atenção nessas plantas são suas inflorescências, compostas por grandes flores em forma de trombetas, nas pontas dos seus ramos. Também falar da forma de catavento. Dependendo da variedade, pode ser maior, como a espécie comum, normalmente em tons de rosa. Como também nas espécies menores, a gente vai encontrar flores um pouco menores também. Na maioria das vezes são simples, podendo ser dobradas. E ocorrem também flores brancas, com esse amiolo amarelado, flores avermelhadas, diversos tons de rosa. E inclusive, dependendo da espécie, até tons amarelados, muito parecidos com as alamandas. E são da mesma família. Elas apreciam o clima quente e elas podem florescer o ano inteiro. Porém, se você cultiva em clima mais ameno, a floração mais exuberante ocorre nas estações quentes, primavera e verão. Sobre o cultivo, a luz ideal para ela é o sol pleno, seja uma parte de sol por dia ou o sol o dia todo. A rega é moderada, porém se o clima for quente ou se você estiver cultivando essa espécie menor, faça regas mais frequentes. A terra ou mistura de plantio é aquela rica em matéria orgânica. Sobre a adubação, um pouco exigente, duas a três vezes por ano, uma adubação rica em fósforo favorece o florescimento dessas espécies. Lembrando, rica em fósforo, a gente vai ter aí o NPK 414-8 ou uma farinha de osso, a gente coloca um pouquinho só na planta. Sobre a poda, uma poda de limpeza ou uma poda de condução, sendo espécies trepadeiras. A reprodução se faz por estacas de caule, normalmente estacas de ponta pegam com mais facilidade, como também por sementes. E muito interessante, os frutos dessa planta parecem vagens alongadas, elas abrem espontaneamente e saem como se fossem plumas lá de dentro. Sobre o uso paisagístico, elas são indicadas para suportes leves, como treliças, cercas, ficam muito bonitas às vezes, como planta de vaso com treliça. Formam um desenho muito bonito, um gradil que é muito trabalhado, elas dão um charme todo especial. Podem também com o porro pergolado, só que como citado anteriormente, ela não vai fechar totalmente a estrutura. Então ela vai ser mais de detalhe, vai deixando a estrutura mais à mostra. Inclusive, conduzidas em arame e ganchos, ficam também muito bonitos. Caso você não tenha uma pérgola, não tenha uma treliça, você pode ir colocando tanto às vezes numa varanda, quanto num muro. Ganchos e capos de ar, só arames mais enrijecidos, sendo volúvel, ela vai se contorcendo e vai guiando sobre esses suportes. Ficam muito charmosos. Essa espécie menor que está aqui comigo, ela pode ser conduzida em um arco que você mesmo faz com arame. Como já vi também, em jardineiras suspensas ou vasos pendentes, em vez da gente conduzir para que ela fique arqueada, a gente pode deixá-la sozinha ficar pendente. A gente pode guiar o ramo, não dar um suporte a ele, e ele forma bonitas cascatas com flores. Uma curiosidade, essa planta que eu tenho aqui, foi colocada duas mudas, essa da flor mais vermelha e essa que tem uma flor mais rosa. Uma outra curiosidade é que elas estão perfumadas na maioria das espécies, porém algumas espécies híbridas não possuem o perfume. E o perfume dela é de tutti-frutti. Só um lembrete, os vídeos aqui do canal são publicados às 8 da manhã, todas as quartas-feiras e domingos. Caso você não esteja recebendo essa notificação dos vídeos que são publicados e queira ser avisado, clique aqui no sininho, que o YouTube manda um e-mail para você avisando quando o vídeo for ao ar. E aí, gostou de conhecer mais sobre essa planta? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, comente, curta o vídeo, avalie, isso é muito importante para a gente. Caso tenha gostado, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se não inscreveu e até a próxima!